E aí pessoal, tudo bem? Mais um gameplay para o canal. Para você que não me conhece, meu nome é André e a gente vai testar o game Evil Dead. A descrição nos diz que vamos assumir o papel de Ash ou seus amigos da icônica franquia Evil Dead e trabalhar juntos em um jogo repleto de ação extrema. Informações adicionais estão na descrição desse vídeo junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também. Se curte vídeos gameplays como esse aqui e lives, inscreva-se no canal, se você não for inscrito, dê seu like, seu comentário. Por algum motivo isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então sem mais delongas, bora para a gameplay. Aqui a gente tem o tutorial, temos missões, essas missões aqui, ao completar elas a gente ganha recompensa. A princípio tem 5, mas em breve vai ter mais. O que a gente vai testar vai ser sobrevivente versus demônio, vamos lá. Podemos jogar versus jogador, versus IA, que é um PVE, ou partida personalizada. A gente vai jogar como sobrevivente. No tutorial tem, é, tutorial tanto para sobrevivente ou para demônio, né. Buscar partida, vamos lá. Vamos ver se vai ser rápido, né. Ó, foi rápido, hein. Deve ter muita gente jogando, né. Certeza. É, eu desativei o chat do jogo, mas é extremamente importante jogar com chat, porque o foco do jogo é jogo em equipe, né. Aqui a gente tem temas do Ash, né. Temos uma noite alucinante, uma noite alucinante 2 e uma noite alucinante 3. Eu vou escolher esse aqui. Ah, o cara já escolheu. Então vamos ver esse aqui. A gente pode ver atributos, né. Ok. Ali no caso, defesa, armas, corpo a corpo, né. Tem tudo ali. A gente tem que esperar o líder iniciar o jogo, né. Não tem jeito. Vamos ver se ele vai ser rápido aí. Ele deve estar escolhendo, né. É isso aí. Olha lá, ele começou a partida. Todo mundo foi de Ash aí, né. Parece, não sei. Vamos lá. Tem que esperar o load, né. O load do jogo online, ele é um pouco mais demorado, porque tem que esperar os outros jogadores, né. Tá. Começar. Esse aí é outro jogador, né. Ele vai perseguir a gente. Aqui, ali no lado inferior, esquerdo, nós temos nossa vida, que é a barra branca. A barra roxa é a barra de medo, que é muito importante. Você fica cansado se ela encher. A jogabilidade fica ruim. E tem a barra azul, a de cima, que é a armadura. Ali no canto, no canto inferior direito, temos as nossas barras de atalhos, que é lanterna, vida, quando coletar, armadura e... E o kick é um especial dele, né. O que mais que temos aqui? É... É muito importante ficar junto com outros jogadores, né. Por quê? Porque aquela barra de medo, ela vai diminuindo perto dos outros jogadores. Na verdade, ela enche mais devagar, né. Mas eu vou entrar aqui. Vamos pegar a munição. Só tem munição aqui? Eu quero uma arma. Opa, tem uma... Uma caixa de suprimentos. Vamos pegar. E a nossa missão... A nossa missão é o seguinte. A gente tem que encontrar quatro partes do mapa. Depois, proteger esse mapa, uma adaga e destruir um portal. Essa fogueira aqui, a gente acende ela pra diminuir a barra de medo, né. Quando você tá perto de uma fogueira, diminui a barra de medo, tá. Pegamos um amuleto. Não tem nenhuma arma aqui. Mais um amuleto. Vamos pegar uma... Isso aqui é vidinha, refrigerante, né. Ok. Vamos ver. Colete a parte do mapa na oficina mecânica, tá. Vamos ver onde que é essa oficina. É aqui. Nesse lugar aqui, né. A gente pode marcar. É aqui. Então, vamos lá. É muito importante ficar junto. Mas aqui, se não tiver comunicação, é difícil, né. Aqui, eu tô jogando pra fazer um teste. Mas, como eu falei, é muito importante... É... Ter a comunicação entre os jogadores, né. Vamos entrar aqui. Caramba, eu tô sem arma. Se aparecer... Possuídos aqui... Pegamos uma... Pegamos uma faca. O que que é isso aqui? Caixa de fósforos. Ok. Tá, vamos lá atrás da parte do mapa. Daqui a pouco, eles... Os possuídos começam a caçar a gente. Daqui a pouquinho... Já começa, né. Não demora muito. Agora é achar essa oficina. Vamos ver no mapa. Cadê eu? Vamos ver em algum lugar aqui, essa oficina. Deve ser ali. Onde que tá aquele cara ali, ó. É, deve ser. Vamos ver cadê ele. Ele tá ali, ó. Aqui, a... Aqui é o mapa. Encontrei ele. Encontramos a parte do mapa. Primeira parte. Lagoa da Clara. A outra parte do mapa tá na Lagoa da Clara. Lagoa da Clara, cadê isso? Aqui, nesse lugar aqui, ó. Tá, vamos marcar. Agora eu não sei como é que marca. Deixa eu ver aqui como é que marca. Tá, vamos lá então, vamos lá. Ah lá, já tá começando a aparecer. Já tá começando a aparecer os, os, os possuídos pra atacar a gente, né. É, ele já tá começando a aparecer, já. Agora vamos procurar a outra parte do mapa. O jogo, as missões não é difícil. Difícil é ser... Tá, vamos pegar essa arma. O que é difícil no jogo, é... São os possuídos, né. Os possuídos são... É tenso. Na hora que eles juntam ali, o outro mapa tá ali. Vamos pegar ele. Pegamos a outra parte do mapa. Ah, vou pegar isso daqui. Não, isso aqui não, não é legal, não. Cadê meu martelo? Tá, a outra parte... Posto... Jack. Onde que é esse posto? Aqui, nesse lugar aqui, ó. Vou marcar aqui. Ah, encontramos. Encontramos todas as partes do mapa. Agora o que que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger o mapa e a adaga. E depois destruir o portal. Vamos lá, então. A adaga tá pertinho de mim aqui. Eu vou lá na adaga primeiro. Ah, tá parecendo um pouco... Aí, ó, possuída aqui. É esse efeito aqui que é legal, né. O ruim que ficou ali no mato ali, né. Não deu pra ver certinho. Mas a gente vai ver. Tá, vamos lá proteger a adaga. E a gente completa a missão. Ok. A gente tá bem perto da adaga aqui. Estamos longe é do mapa, né. Vou até acender essa fogueira aqui. Acender essa fogueira aqui. E tá perto do... Tá perto da adaga, né. Como se qualquer coisa... Se a coisa é ficar muito ruim... É muito legal, né. Muito legal. Aqui é só não parar de bater. É só não parar de bater. E aí é uma bagunça, né. Pra proteger isso. Olha lá. Até as árvores batem na gente. Eu esqueci desse detalhe. O cara ali tá possuído do nosso time. O cara do nosso time, de vez em quando, é... Jogadores do nosso time, eles ficam possuídos. E eu tinha esquecido disso completamente. Na verdade, não só do nosso time. Mas até carro é possuído no jogo. É tudo. Tá, pegamos a adaga. Agora a gente tem que vir no mapa. Agora a gente tem que ir no mapa. Eu tinha esquecido completamente desse... Desse detalhe. Que a gente pode ser possuído no jogo. Ok. Mas é divertido. O jogo é divertido. Vamos lá. Ah, foi muito perto, né. Tanto o mapa como a adaga, eles estão muito perto da gente. Eu tô com uma arma bem ruim. Eu não consegui pegar nenhuma arma boa. Deixa eu dar uma olhada nessa... Nessa casa aqui. Aqui. O que temos aqui? Não tem nada aqui. Não tem uma arma boa. Ai, ai. Tem caixa de fósforo. Arma boa. Não tem nenhuma. Vamos lá, proteger esse mapa. E seja o que... Seja o que Deus quiser aqui com esses possuídos. Acende essa fogueira aí, cara. Ah, você não vai acender? É sério isso? Eu não queria ver isso. Na verdade, isso é legal. O que é que é isso aqui? Talvez esse cutelo aqui, ele é mais rápido, né? Vamos lá, vamos proteger esse negócio logo aqui. Ó. Aí, agora aqui vira um inferno, cara. Não pode parar de bater. Aí é nóis. Nossa senhora, travou tudo aqui agora. Aí, eu morri. Eu morri. Eu fui derrubado. Nossa, mas tem muita gente batendo. Me acorde aí, cara. Isso, me acorde aí. Não deu muito certo, não. Nossa, tem muito inimigo ali batendo. Mas muito mesmo. Nossa, não tem jeito. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas finalmente. Nossa, velho. Eu mal levantei, o cara já me derrubou. Não dá. Eu mal levantei. Não deu nem tempo. Já caiu o outro do nosso time. Nossa, velho do céu. Que isso. Ô, louco. Abri isso daqui, hein. Abri a caixa, né. Tá, vambora. Agora a gente tem que destruir o portal, que ele tá lá na frente. Nossa. Quando a gente pega pra proteger os mapas aqui, o negócio fica feio, hein. Vamos acender essa fogueira aqui. Mas deu certo. Teve um cara aqui que... O cara acendeu? Mas por que que não quer acender? Ah, sim. Nossa, minha vidinha também tá bem baixa. E eu não tenho nada aqui. Deixa eu apertar o 3 aqui. Ah, não. A gente já tá com a armadura. Vamos lá destruir o portal, então. Vamos. Ok. Queria ver se eu achava alguma coisa pra vidinha. Eu não quero fazer isso. o meu Deus precisaram muito de uma arma melhor muito e aí agora velho tá fechado isso aqui aqui ó nossa finalmente vamos lá vamos lá no portal a nossa fechado isso aqui também e a gente sai desse lugar aqui a gente não tem jeito não tem jeito eu tive a mesma ideia que você cara vamos diminuir a barra de medo nossa tem mais um cara aqui já era parceiro a nossa aqui na hora que chegar no portal eu acho que a coisa vai ser muito feia mano não só tem bala nesse jogo não tem uma arma legal mano olha lá aqui a gente tem que ir nesse portal e apertar o control a gente aperta o control nesse portal se os outros carinha deixar né nossa eu vou morrer ah meu deus que isso que isso eu tô sangrando eu morri nossa morri muito rápido aí no caso tem que destruir esse portal destruir esse portal aí vence o jogo vence não ainda tem que proteger o livro né que é uma loucura isso aqui né e se a gente termina a missão e os caras demorou muito para chegar lá né eu cheguei antes e deu ruim eles demorou muito para chegar lá e ele vai ressuscitar a gente ó quem e agora vamos voltar lá o caramba velho como é que ele chegou nesse eu vou tentar sair daqui desse lugar ó ok vamos lá cadê os outros aqui eles aqui aí a barra de medo minha barra de medo tá muito forte sai daí o estranho tá me atrapalhando aí cara aí acho que ainda vai a gente vai conseguir uma barra falta uma barra ai 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 e caiu todo mundo caiu todo mundo ai meu deus eu nem tinha vindo caiu todo mundo eles ganharam eles venceram os possuídos venceram ai eu não observei foi 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 vacilo meu foi vacilo meu eu podia ter ido lá e ressuscitado todo mundo né tá a gente não conseguiu a gente não conseguiu né não conseguimos ok subimos de nível né é tentar outra vez é difícil não é fácil eles são forte pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo game é e se você gostou do vídeo do conteúdo inscreva-se no canal se você não for inscrito de seu like seu comentário por algum motivo isso buga matrix do YouTube ajuda o vídeo alcançar mais pessoas um grande abraço a todos até a próxima é nóis tamo junto E aí E aí Tchau, tchau.